Novo tiroteio em Cidade de Deus volta a interditar a linha amarela no Rio de Janeiro. Só em janeiro foram registrados pelo menos cinco tiroteios da região. Governador culpa a imprensa pelo Rio ter fama de cidade violenta. A cidade do Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta do país. Mas se a gente ver os nossos noticiários, os nossos jornais, parece que é. Hospitais de São Paulo e Minas Gerais testam remédios contra a hepatite C no tratamento da febre amarela. A justiça barra o embarque de 20 mil cabeças de gado no Porto de Santos por suspeita de maus tratos aos animais. A produção da indústria volta a crescer depois de três anos em queda. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, afirma que desacatar ou agredir a justiça é inadmissível. Justiça individual fora do direito não é justiça. O presidente Michel Temer tem aposentadoria de 20 mil reais, suspensa por não provar que está vivo. Rubens Barrichello está internado após sentir fortes dores de cabeça. Mas eu estou ótimo, já estou praticamente liberado. Do flu para o flá. Flamengo confirma a contratação de Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão do ano passado. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Pelo segundo dia seguido, confrontos entre traficantes da Cidade de Deus e policiais militares fecharam a linha amarela, que é uma das vias expressas mais movimentadas do Rio de Janeiro. Motoristas tiveram que sair dos carros e se jogar no chão para escapar dos tiros. Só a capital fluminense fechou o primeiro mês do ano com mais de 400 tiroteios registrados, ou seja, uma média de 13 por dia. 20 minutos antes do tiroteio começar, o SBT Brasil percorreu toda a linha amarela e acompanhou os cuidados de um trabalhador que usa a via expressa diariamente para enfrentar a violência. Em São Paulo, a polícia investiga o uso de uma área de estacionamento de caminhões como depósito de mercadorias e também de veículos roubados. O terreno pertence à prefeitura e foi invadido. Uma operação no local hoje levou duas pessoas para a cadeia. Dezesseis pessoas foram presas numa operação contra o roubo de cargas no Rio de Janeiro. Três suspeitos, apontados pela polícia como traficantes, foram mortos. As duas agências bancárias e a única cooperativa de crédito de mata que fica no interior do Rio Grande do Sul foram atacadas pela mesma quadrilha. E foi o segundo dia consecutivo de assaltos a bancos em pequenos municípios do Estado. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul informou que 500 novos policiais militares estão sendo formados e que deverão aumentar o efetivo do Estado ainda este ano. O SBT Brasil teve acesso com exclusividade a escutas telefônicas que apontam o envolvimento do deputado estadual Campos Machado, do PTB, em um esquema de exploração de jogos de azar em São Paulo. Os grampos indicam que ele teria uma relação próxima com o major da Polícia Militar, que está preso, acusado de receber propina de contraventores. O deputado nega ter qualquer tipo de relação de amizade com o policial militar e diz que desconhece a atuação da organização criminosa investigada pelo Ministério Público. A região do ABC Paulista registrou os primeiros casos de febre amarela. Moradores de São Bernardo, do Campo de Santo André e também de Ribeirão Pires foram diagnosticados com a doença. Em São Paulo, um novo tratamento está sendo testado. Pacientes em estado grave começam a ser medicados com remédio para hepatite C. Agentes de saúde começaram hoje uma pesquisa de casa em casa na zona norte de São Paulo para identificar quem ainda não foi imunizado contra a febre amarela. A região foi a primeira da capital paulista a ser considerada como área de risco após a morte de macacos com vírus. A estimativa é de que 40% dos moradores da região ainda não foram vacinados. Uma ação popular na justiça do Pará pede o cancelamento da nomeação para um cargo federal do filho do deputado Vladimir Costa, aquele que tatuou o nome do presidente Michel Temer no ombro. 27 mil bois que deveriam ser levados para a Turquia estão parados no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A viagem foi suspensa por decisão da justiça depois de uma denúncia de maus tratos. A abertura do ano judiciário em Brasília foi marcada por discursos fortes. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse que desacatar a justiça é inaceitável. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manteve suspensos trechos do decreto presidencial que abrandavam as normas para concessão do indulto de Natal, entre as quais a redução do tempo mínimo de cumprimento das penas por crime sem violência ou grave ameaça. Isto poderia favorecer condenados na Lava Jato. Por exemplo, os benefícios do indulto foram suspensos no fim do ano em decisão provisória e agora o assunto vai ao plenário do tribunal. O presidente Michel Temer teve a aposentadoria suspensa por não comprovar que está vivo. O benefício não foi pago nos meses de novembro e dezembro do ano passado porque o presidente deixou de fazer o recadastramento anual, chamado prova de vida. Temer é aposentado como procurador do estado de São Paulo. Recebe 22 mil reais por mês. A Secretaria de Comunicação da Presidência informou que o presidente não fez o recadastramento, que é obrigatório para todo beneficiário, por falta de tempo e que ele deverá regularizar a situação assim que for possível. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defenderam hoje em Brasília os empréstimos do banco para estados e municípios que ofereçam como garantia receitas tributárias futuras. Essa prática é proibida pela Constituição. Depois de três anos de queda, a produção da indústria brasileira voltou a crescer em 2017. A alta de 2,5% foi puxada pelo setor de veículos automotores, reboques e carrocerias. O balanço foi divulgado hoje pelo IBGE. Uma menina de 12 anos foi detida suspeita de atirar contra alunos dentro de uma sala de aula nos Estados Unidos. E a seguir, cresce a oferta de estágios e o SBT Brasil mostra as áreas em que você pode conseguir uma oportunidade. O Flamengo anuncia a contratação de Henrique Dourado, artilheiro do Brasileirão 2017. Não perca, é já já. Uma boa notícia para quem está ansioso por uma oportunidade de trabalho no começo da carreira. A previsão de vagas de estágio no primeiro trimestre deste ano é 10% maior que no mesmo período do ano passado. E vamos a outro giro de notícias pelo Brasil. O Supremo Tribunal Federal manteve a norma da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proíbe a fabricação de cigarros com sabor ou com aroma. Mas os fabricantes poderão conseguir em outras instâncias de justiça a liberação dos aditivos por meio de decisões individuais. Isso porque o julgamento no Supremo terminou empatado 5 a 5. O ministro Luiz Roberto Barroso declarou-se impedido para analisar o processo. A cidade do Cabo, um dos principais cartões postais da África do Sul, corre o risco de ser a primeira grande cidade do mundo a suspender totalmente o fornecimento de água. Diante de uma seca histórica, a partir de hoje, 4 milhões de moradores começaram a racionar a água. Nas imagens de satélite, é possível observar muitas nuvens cobrindo o norte, o centro-oeste e o nordeste do Brasil. Nesta sexta-feira, um corredor de umidade da Amazônia, junto com uma área de baixa pressão no Paraguai e um sistema no oceano, na altura da Bahia, vão favorecer a condição de temporais, desde o Espírito Santo até o oeste da região norte, a risco de deslizamentos de terra. Já entre o sul-mato-grossense, São Paulo e a região sul, uma massa de ar seco vai manter o dia ensolarado. Em Salvador, faz 33 graus e 34 em Teresina. Os termômetros vão aos 30 graus em Fortaleza e 31 em João Pessoa. Na capital paulista, máxima de 28 graus e 32 graus em Porto Alegre. O Ministério Público e os principais envolvidos no Carnaval de São Paulo discutiram hoje a organização e a segurança da festa. Uma das principais vias da cidade será fechada para se transformar em palco de folia. O piloto Rubens Barrichello está internado há cinco dias porque sentiu fortes dores de cabeça. Saúde, Rubinho. O Flamengo apresentou hoje o centroavante Henrique Dourado, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo rival Fluminense. Dois clubes brasileiros estrearam na fase preliminar da Libertadores. A Chapecoense se complicou. O Vasco praticamente garantiu vaga para a próxima fase. E a Copa do Brasil começou sem surpresas para os favoritos. Inter, São Paulo e Fluminense se classificaram para a segunda fase. Bom, este ano, mais do que a conquista do troféu, os clubes estão de olho nos quase 70 milhões de reais de premiação. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.